Juvenal ou Repoca. Lucas Matheus, nascimento Silva, de 20 anos, foi assassinado de uma forma cruel. Ele trafegava em seu veículo pela rua João Cabral, esquina com a rua São Pedro. Foi atacado exatamente aqui. A gente ainda vê marcas de sangue. Segundo informações da Delegacia de Homicídios, ele estava com um amigo. Quando foi abordado por pelo menos três homens, foi ordenado a descer do carro, foi obrigado a deitar no chão e aqui foi espancado até a morte. Os elementos usaram, além de uma tora de madeira, também uma pedra para arremessar na cabeça da vítima, do Lucas Matheus, de 20 anos. A polícia está investigando. Logo após o assassinato, bárbaro e cruel, o amigo saiu correndo, foi para a central de flagrantes pedir socorro. Os três homens ainda estão foragidos. A polícia começa a ouvir pessoas, inclusive também está solicitando aqui da região, câmeras de segurança aqui do comércio. Nós estamos no centro da capital, onde o Lucas foi assassinado. Observe aí, algumas pedras foram levadas para a central de flagrantes e também em seguida para a Delegacia de Homicídios. Os elementos, portanto, estão sendo procurados. Vamos conversar com o delegado Baretta, que fala do crime e como estão as investigações. Quando tomamos conhecimento através do plantão, liguei para o delegado Robert, que é o delegado responsável pela área. Ele já fez algumas diligências, me apresentou um relatório, já tem algumas hipóteses que estão sendo validadas para que ele entre em uma linha de investigação. Já tem muitas informações, essas informações são bem coerentes. Eu acredito que nas próximas horas nós vamos ter uma resposta ainda mais harmônica para poder desvendar esse crime e elucidar por tudo o acontecido naquele dia, chegando os autores desse fato criminoso. Delegado, teria sido uma tentativa de assalto, um latrocínio que foi roubo seguido de morte? Nós precisamos confirmar essa história ainda com a pessoa que andava com ele, no caso, o Edmilson, que andava com a vítima, porque há uma incoerência em algumas informações. Lá, porque nós já detectamos vigias que estavam nas proximidades, e o delegado Robert, ontem à tarde mesmo, já fez a oitiva de algumas pessoas. É como eu lhe disse, nas próximas horas eu acredito que a gente tenha uma resposta muito mais tranquila, mais robusta, mais harmônica com toda a historiação do fato. Eu só tenho uma coisa para lhe dizer, o crime vai ser elucidado, os autores vão ser presos. A polícia tem ideia de quantas pessoas participaram desse crime? Olha, porque lá, lá que tudo lá indica-se, pelo modus operandi, pela dinâmica do fato criminoso, tinha mais de uma pessoa. Nós vamos ter, na cena do crime, um autor material, nós vamos ter, na cena do crime, um co-autor, e poderá ter um partícipe. Mas isso, quem vai dizer, é a investigação que está avançando. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade. Conforto pra você, satisfação pra nós. Xalão Frio, serviços de instalação e manutenção de split e refrigeração em geral. Xalão Frio, revolucionando e fazendo o seu clima. E Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em timon. Fisiolife, mais saúde pra você.